Bom dia, meus amores! Gente, tá um frio aqui em Friburgo, esfriando bastante, pra dormir tá ótimo, né? Gente, eu vim mostrar uma coisa pra vocês nesse vídeo, uma coisa que já tava pra ficar pronta um tempão e ficou. Claro que eu vou ter que agora só dar uma limpezinha, dar uma lixadinha, quando eu quiser, não precisa ser agora, já dá pra usar do jeito que tá. É a adega de madeira, meus amores, aquela adega, lembra? Aquela adega que foi achada no lixo, que precisava fazer umas duas pecinhas. Bom, pois bem, gente, o Maninho fez as duas partes, assim, da madeirinha pra mim. Vou mostrar aqui, ó, erva cidreira que eu comprei pra mim tomar um chazinho logo. Agora eu vou na paloma, mas quando eu chegar, daí a pouco eu vou chegar, eu vou fazer meu chazinho pra logo. Pera aí que eu já vou mostrar, adega. Vocês vão ficar todo bobo, a hora que eu vi, a hora que eu vi que o Maninho conseguiu fazer o formato da... Aonde bota o bico da garrafa, assim, ficou certinho. Ele viu o modelo da parte de baixo, pregou, eu vou mostrar já, tá? Ele fez com a madeira ali de cor diferente, mas não tem problema. Ali pode dar só uma boa limpezinha e já usar. Na hora que eu tiver mais um tempinho, passo uma lixa, passo um verniz, mas ela já tá pronta, já vou botar com a furadeira na parede. E essa adega, gente, eu queria arrumar um lugar, queria que vocês me dessem uma ideia aí, eu queria botar lá na churrasqueira. O que vocês já acham? Se eu botar pro bairro, não tem espaço, né? Eu tô vendo aqui que a gente não tem espaço. Na entrada da porta não é bom. Nessa parte do lado da porta aqui eu não posso colocar porque o portão corre aqui, ó. Então não tem como eu colocar essa adega. Tô feliz da vida porque a adega tá aqui. Gente. Hoje o verão nós falamos, a gente separou um pouco de comida pra levar pro cachorro da minha vizinha. Ela não liga, não. Ela não liga. Porque às vezes, até pra você fazer um disso, né, você tem que ver se a pessoa não liga porque essa pessoa pode mal dar. Às vezes ela ligou outro dia. Eu fui botar comida pro cachorro dela, ela tava saindo de casa. Ainda bem que ela não ligou, porque eu conheço ela desde mais de anos. Conheci muito a mãe dela, fui muito amiga da mãe dela. Então não tem, não. Ela tem idade das minhas filhas. Então ela não leva a mal essas coisas que eu faço, não. Aí às vezes sobra alguma coisinha, sabe como é que o cachorro é? Gosta de novidades, os daqui também gostam. Aí às vezes eu evito de tá dando demais. Eu dou. Às vezes eu dou pra fazer uma graça com vitamina, deixa ele comer um pedacinho de carne, um negócio assim que sobra, tá? Eu dou. Mas eu procuro dar mais a ração, que aí não dá cheiro no quintal, essas coisas todas. Mas na casa da minha vizinha de terra não tem problema. E o cachorro gosta. Aí eu vou levar o doce de mamão pra paloma, tá? Já tá aqui, tá no pote. Vocês viram eu botar no pote? Eu só botei na sacola aqui o pote, tá? Agora eu vou mostrar a adega pra vocês. E gostaria que vocês me dessem uma ideia aí de que lugar que eu podia botar essa adega. Eu lembro que o Sérgio, lá da Roma, me falou assim, a dona Rúbia. Bom, a senhora mostrar depois a adega pronta. Eu gostei mostrar. Gostei. Tá, mas agora já tá aí, ó. Olha a adega ali. Olha a gracinha que ficou. Olha ela aí, ó. Olha ela aqui. Olha a gracinha que ficou. Vou botar mais perto pra vocês verem. Porque tá com poeira, tá, gente? Porque o pai do Tony, pra quem não conhece, é meu sogro, tá, gente? O pai do Tony, ele arrumou. Ele é muito habilidoso com essas coisas. Então, ele fez do jeito dele. Muito bem feito, tá? Muito bem feito. E muito caprichoso com as coisas. Aí ele foi, ó. Arrumou essa madeira. Olha aí. Olha que gracinha. Ela é cor diferente. É uma cor mais clara, tá vendo? Não tá feio também. Mas depois, sabe o que eu vou fazer? Depois eu vou pegar... Essa madeira aqui é dela mesmo. Aí preferimos tirar. A tênis ficou aqui mais fortinha. Olha, não tem problema. A madeira é maciça. Aqui tem dois furos, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Aqui, ó. Dois furos. Esses dois furos ali, essa adega aqui, ela tem que furar com a furadeira na parede. Colocar a bucha dentro e depois prender a adega na parede. Pena que eu não tenho uma garrafa aqui pra me mostrar pra vocês como que funciona. Eu não tenho. Sabe por quê? Porque eu não tenho garrafa de nada. Se tivesse uma garrafa, eu ia mostrar pra vocês. Mas vocês já devem conhecer ele. Passar as adega. Você bota o peito da garrafa aqui, o corpo aqui e o bico aqui pra frente. E esse negócio aqui, ó, ele é... Aqui em cima eu não sei o que coloca, não. Eu não sei o que as pessoas costumam colocar nessa prateleirinha em cima, não. Vou ver se eu vejo aí no YouTube. É, como é que as pessoas arrumam isso que eu quero fazer. Tipo uma adegazinha. Não é que quer dizer que você bebe, que você vai beber o vinho. É nada. Porque vinho serve pra muita coisa. E vinho também, igual aquele da roça lá na casa da minha tia. Lá pro lado da roça é uma delícia. Aquele vinhozinho fracinho, bom. Parece mais um suco de uva. Gostou da dessa. É que a gente não tem ido lá na roça na casa da minha tia. Quando eu for, eu vou estar mostrando pra vocês. Precisa ainda de uma boa limpeza. Uma boa lixadinha. Um verniz. Eu ainda vou restaurar. Hoje ela é assim, com lixa. Hoje eu não sei. E aqui embaixo, gente, tem um negócio de botar taça. Só que a taça que eu tenho, ela tem as patas, aquela parte de baixo assim, mais larga. Tem que ser uma taça. Deixa eu levantar, que é pesado, tá? Essa madeira aqui é pesada. Olha aqui embaixo, a parte da taça. As taças entram aqui, ó. Até aqui, ó. Entram as taças aqui, ó. Tá vendo? Pra você ir pesado, pra você botar de cabeça pra baixo. Então, eu já tenho umas taças aí, mas não serve aqui. Mas, pra ficar bonito, eu vou comprar depois umas taças com um fundo mais estreitinho pra tá botando aqui pra fazer decoração. Não fica bonito? Em vez de eu coisar aqui, eu boto uma taça menor. Eu vejo a largura aqui direitinho, ó. Da taça aqui, ó. Eu levo essa largura e boto aqui. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês a taça que eu tenho aqui. Olha isso aqui. Tá vendo essa parte de baixo da taça? Essa taça, ela entra assim. Só que aqui não cabe, tá? Como eu falei com vocês, aqui, a taça é muito larga aqui, ó. Eu tenho que achar umas taças menor que cabem aqui. Pelo menos pra botar de enfeite. Dois, vou ter aqui. Dois, quatro, seis, oito. Pelo menos oito taças, que eu boto duas. Duas em cada lugarinho, ó. Com isso aqui menor, eu vou medir isso aqui, tá? Tem que medir isso aqui, essa parte aqui, ó. E já ir com a medida que tem que ser uma menor. Eu não sei se mete aqui na taça. Faz quando é menor ou mede ali, ó. Eu não sei como é que é. Acho que eu tenho que medir aqui. Vou virar de cabeça pra baixo. Vou dar uma geral. Porque o que eu precisava era isso aqui, ó. Esse modelo de madeira aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que eu precisava mesmo. Olha que maravilha. Gostaram? Tenho certeza. Agora, onde que eu devo de botar? Não tô vendo o lugar. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui o ambiente que eu tenho. Pra ver o que vocês acham. Ó, agora eu já tô mostrando direitinho aqui, ó. Tá de tardinha. O solzinho tá indo embora. Olha aqui. Precisa limpar. Agora vocês tão vendo com detalhe. O que que o Manin fez? Como é que é caprichoso, ó. Tinha essa parte da madeira aqui só. Então, ele tinha, no caso, que imitar aqui em cima, ali. Ali. Fez direitinho. Olha lá. Porque atrás, ó. Já tem a parte mais largo. O vão mais largo. Que é pra parte de trás da garrafa. E na frente, o vão mais estreito, que é pro bico da garrafa. Viu que legal? Caramba. Meu Deus. Bacana, né? E aí? Só falta mesmo as garrafas pra fazer. Aí, deixa eu falar com vocês. Ó o espaço. Aqui não dá. Aqui não dá, porque aqui corre a porta. Não tem como. Né? Eu pensei nesse espaço aqui. Onde tá esses dois arranjos. Mas não. Tá muito na entrada, na porta. Não pode. Ali é mais um enfeitezinho mesmo. Não pode. Ou aqui. Mas se eu colocar aqui também, não vai ficar bom. Sabe por quê? Porque aqui tá no meio do piso. Tem que furar o piso. Fica muito afuraiado. Aí não dá certo. Perto da churrasqueira, também não dá certo. Então, sinceramente, as paredes da parte aqui, de dentro da churrasqueira, é essa. Peraí. Onde que eu posso botar essa adega? Não sei. Eu queria botar nesse espaço aqui. Mas, pelo jeito, eu não tô vendo, assim, um lugar pra pôr. Ah, e a gente pensa depois aí, gente. Vocês me ajudam a raciocinar aí um pouco depois. Porque é grande, olha lá. Parece que é pequena, mas não é não. Ela é bem assim, ó. De comprimento bem grande, ó. Quase um metro de comprimento de lá até o chão. Depois que eu der a geral nela, e já estiver no lugar que eu vou mostrar pra vocês agora. Tá? Vou tirar a hora de lixar ela. Eu tenho verniz aí. Vou dar uma boa invernizada pra gente colocar ela no lugar, então. Tá? Agora, vamos lá. Eu vou lá na Paloma. Mostrei a adega. Vou lá na Paloma levar doce pra ela. E levar a comida pro cachorro da minha vizinha ali. Peraí que eu quero... Hoje o negócio tá feio aqui, gente. Eu fiz esse vídeo pra vocês aqui da adega, mostrando isso aqui com o coração moído. Hoje eu e Tonho passamos um constrangimento, uma coisa horrorosa. Muito horrorosa. Mas eu vou falar só no próximo vídeo. Foi uma coisa braba. Coisa braba mesmo. Uma coisa... Uma coisa muito, muito triste. Muito... Muito horrível mesmo. Aí no próximo vídeo eu conto pra vocês, que eu vou dar um pulinho lá na Paloma. Eu vou dar um pulo lá. Né? Que eu já falei que ia lá e ela ligou pra mim. Eu vou levar o doce pra ela. E na volta, eu converso com vocês. Que aí eu vou tá tranquila. Aí eu vou conversar com vocês e faço o vlog. Tá bom, meus amores? Então, um beijão pra vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Ih! Vocês não sabem da maior. Esse negócio que eu vou contar pra vocês tem a ver com o que aconteceu hoje de manhã aqui. Eu tava tão agitada que eu peguei e abri a água pra encher a lavadora de roupa. Esqueci aquilo ligado, gente. Gente, nós tão mais de hora na rua. Fomos resolver as coisas na rua. Tô mais de hora na rua. Aquela água ficou jorrando ali. Mais de hora. Devo ter perdido mais de mil litros d'água só nessa bobeira. E eu falei, agora pronto. Agora eu vou ter que economizar bastante. Porque gastou água um bom tempo. A sorte que tem um ralo ali. Conforme foi sair na água, foi ir no ralo. Ah, meu Deus! Que é triste desperdício de água. Deixei o tanquinho enchendo. Encheu até não querer mais. Tá? Depois eu conto pra vocês o restante, tá? Ó, deixa eu só mostrar pra vocês que eu amarrei essa planta aqui, ó. Toda aqui dentro. Pra deixar ela pegar só aqui. Ela não gosta de terra, não. Eu vou deixá-la aí pra ela ir pegando aí. Se comportando aqui dentro desse vaso aqui. Esse vaso foi achado no lixo. É um vaso que nem se vende mais. Que é proibido hoje em dia vender esses vasos. Tá amarrado aqui, ó. Essas plantas aqui. Pra ver se ela gruda aqui nesse... Nesse... Nesse vaso aqui que é de esterco, de planta. Então, vou deixar ali. Que ela vai adorar aquele espaço ali. Na hora que eu chegar, a gente conversa, tá, gente? O negócio foi brabo, brabo, brabo. É bom que na hora que eu chegar, eu vou reformando essa adega aqui e vou conversando com vocês, tá? Eu tô falando aqui. Fiz esse vlog com vocês, mas fiz esse vlog toda destruída por dentro, tá? Então, um beijo pra vocês, meus amor. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Beijão. 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 Beijão.